O diretor, roteirista e teatrólogo José Celso Martinez Correia, o Zé Celso, será o patrono da cultura araraquarense. A proposta, aprovada na Câmara, é de autoria da vereadora Fabi Virgílio. José Celso nasceu em Araraquara no dia 30 de março de 1937. Filho de Ângela Martinez Correia, Lina, e do professor Jorge Borges Correia, que dá nome a uma avenida no centro da cidade, foi também vereador, vice-prefeito e prefeito interino e precursor do ensino particular da nossa cidade. É o irmão do também ator e diretor Luiz Antônio Martinez Correia, que dá nome à casa e ao festival de teatro. Da professora e historiadora Ana Maria, e do arquiteto João Batista, e da artista plástica Lala. Iniciou sua carreira teatral na década de 50, apesar de uma lei muito simbólica, ela é de tamanho e envergadura, e, em consequência, o que o Zé representa para a gente. Amor, Zé. Viva o Zé Celso Martinez Correia, e viva todo o seu legado, que viva aqui, em nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto